A cantora Toddynho se viu no centro de uma polêmica nesta semana, após ser duramente criticada nas redes sociais. O motivo? A artista foi flagrada estacionando seu carro de luxo, avaliado em impressionantes 500 mil reais, em uma vaga destinada a idosos. É isso mesmo que você ouviu! O incidente gerou um verdadeiro alvoroço entre os internautas, que não pouparam críticas à atitude da famosa. Toddynho, conhecida por seu estilo autêntico e personalidade forte, pareceu ignorar as regras de trânsito ao deixar seu possante. Um modelo importado e de altíssimo padrão, em um espaço reservado para a terceira idade. Assim que as imagens começaram a circular na internet, os seguidores rapidamente se manifestaram. Total falta de respeito, escreveu uma internauta. Com tanto dinheiro, não poderia pagar um estacionamento VIP? Questionou outro. Alguns fãs ainda tentaram defendê-la, argumentando que poderia ter sido um erro ou uma emergência, mas a maioria dos comentários foi implacável. A cantora ainda não se pronunciou oficialmente sobre o episódio, mas fontes próximas a ela sugerem que Toddynho não estaria preocupada com a repercussão negativa. Ela nunca quis desrespeitar ninguém. Foi um momento de descuido, disse um amigo próximo, sob condição de anonimato. A polêmica vem em um momento delicado para Toddynho, que tem se dedicado intensamente a novos projetos musicais e a uma vida mais saudável. Resta saber se ela vai conseguir contornar essa situação e reconquistar a simpatia dos internautas. Situação bem tensa, né? E aí, o que você achou da atitude da cantora de ter parado o carro em uma vaga para idosos? Digita sua opinião aqui nos comentários pra gente saber. Até a próxima da gatinha!